Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O turismo é uma das principais portas de entrada da economia de um país. No Brasil, o mercado de viagens já é responsável por mais de 8% do PIB nacional e gera emprego para cerca de 7 milhões de trabalhadores. E botar o Brasil na rota de crescimento, divulgar e promover nosso país no exterior é a missão da Embratur. Para falar sobre esse trabalho, recebo hoje o diretor-presidente do órgão, Gilson Machado. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, Gilson. E vamos começar um pouquinho sobre a história da Embratur. Embratur, ela completou 54 anos, agora neste mês de novembro. Em maio, o presidente Jair Bolsonaro mudou um pouquinho a figura jurídica da Embratur. Eu queria que o senhor comentasse o que isso significa. Na realidade, Paulo, é um prazer a gente estar aqui no Brasil em Pauta. Em dezembro do ano passado, nós lançamos uma MP que transformou a Embratur em uma agência. E com esse MP como foi lançado originalmente, a Embratur ganhou agilidade, a Embratur e o Brasil. Não é a Embratur, o Brasil tem em torno de 600 milhões de reais, em torno de 110 milhões de dólares ano para divulgar o nosso país, que é muito pouco. Para você ter uma ideia, o México tem 500, a Argentina tem 120 milhões de dólares. Por isso que nós recebemos apenas 6 milhões de turistas internacionais ano. E a medida foi para o Congresso e, devido à pandemia, ela foi votada em caráter de urgência porque ela também ajudou a repatriar uma das causas que foi levada à Embratur, porque senão ia caducar a medida. E, infelizmente, o Congresso fez uma teratologia com a Embratur. Infelizmente, hoje, a Embratur vai ter que esperar terminar o ciclo da pandemia para poder voltar a atuar no exterior. Nós agora estamos atuando apenas dentro do Brasil, porque foi colocada a palavra exclusivamente no Brasil durante a pandemia e após 6 meses do término. Estamos tentando reverter isso daí a nível de Congresso. Como também o Congresso cortou a fonte de recurso que a Embratur teria principal, que seria o recurso oriundo do Sistema S, do SEBRAE ou da CNC, enfim. Então, na realidade, a gente vai ter que readequar a nova realidade da Embratur e contar com o apoio e a sensibilidade do Congresso para que a gente reedite uma nova MP que realmente traga a solução que o Brasil tanto merece. Na realidade, nós ganhamos, enfim, um pouco mais de flexibilidade no contratar, no destratar. E nós somos geridos pela Embratur e somos ligados diretamente à Presidência da República e temos uma supervisão do Ministério do Turismo, que é o nosso grande companheiro de trabalho para elevar o número de turistas no Brasil. E, além disso, temos um conselho deliberativo que foi nomeado pelo Presidente da República, da qual o Presidente do Conselho é o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro. Com esse novo arranjo institucional, a Embratur ficaria, então, mais responsável pela promoção do Brasil no exterior e o Ministério do Turismo internamente, seria isso? Exatamente. O Brasil hoje tem a Embratur promovendo o turismo interno, também o Ministério do Turismo promovendo. Nós estamos agindo em parceria. E, após a pandemia, nós vamos voltar a ser o nosso DNA, que é a Agência Internacional de Promoção do Brasil. Nós vamos ficar agindo exclusivamente no exterior. Atraindo investimentos também de fora para o Brasil. Investimentos de fora para o Brasil, atraindo turistas para o Brasil. Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo. 54 anos de Embratur. O Brasil, ele recebia em torno de 4 milhões de turistas ano. Em 1966. Em 1966. 4 milhões de turistas ano internacionais. O Brasil tinha 90 milhões de habitantes. E o mundo emitia 400 milhões de turistas. A realidade de hoje, como nós pegamos, o Brasil tem 210 milhões de turistas. O mundo... 210 milhões de habitantes? De habitantes, perdão. De habitantes. O mundo emite 1 bilhão e meio de turistas. E o Brasil recebe apenas 6 milhões e meio de turistas. Se nós tivéssemos tido um crescimento, pelo menos inercial, nós éramos para estar recebendo hoje 15 milhões de turistas ano. Continuamos recebendo apenas 6 milhões e meio. Então, o que é que aconteceu? Será que todo mundo foi incompetente até hoje na divulgação do Brasil lá fora? O que foi que falhou? Primeiro, que nunca foi dada a importância do turismo como esse governo está dando. O turismo sempre foi o patinho feio. O turismo sempre foi a moeda de troca do governo com os partidos. E, na realidade, o turismo, ele tem uma importância na economia do Brasil. Pode ter importância. E o presidente Bolsonaro sabe disso. Tão grande quanto o agronegócio. O Brasil é o país que tem a maior fonte de recursos naturais do mundo. Para você ter uma ideia, nós recebemos agora a notícia, na semana passada, que a ONU decidiu colocar um escritório dela aqui, através da Organização Mundial do Turismo, que é uma das 15 agências da ONU. Tem a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem a famosa OMS, que todo mundo sabe da saúde, tem a do comércio, a ONU, a do turismo. Um dos quatro escritórios do mundo, das Américas, podia ter sido nos Estados Unidos, no Canadá, podia ter sido no México, na Argentina, no Caribe. Não, foi no Brasil que a ONU escolheu. O senhor comentou que três cidades podem vir a receber esse escritório, Manaus, Brasília ou Rio de Janeiro. Como é que está essa disputa? Olha, essa disputa, tá? É muito salutar isso daí. Porque é o seguinte, cada local tem a sua peculiaridade. O Brasil é um continente. Você vê, se for para o Rio de Janeiro, ótimo. Se for para Manaus, ótimo também. Lá temos turismo e meio ambiente junto. Temos o glamour do Rio de Janeiro. E se vier para Brasília também, que além de tudo isso que nós temos aqui em Chapada do Veadeiro, nós temos todos os ministérios no entorno, nós temos o Congresso no entorno, então nós temos a rapidez de se resolver as coisas em Brasília. O centro do poder do país. E se for para Recife? E se for para Fortaleza? Então, todo mundo hoje, e a decisão vai ser do presidente da República, junto com o presidente, o secretário-geral da OMT. Mas eu acho que são três candidatos fortíssimos, né? Todos os três têm um apelo muito importante. Quando você pensa em turismo na América Latina, que você fecha o olho, qualquer pessoa, a primeira imagem que vem, qual é? Cristo Redentor, o Rio de Janeiro. Então, quando você fala em turismo ecológico, turismo de natureza hoje, o que é que vem na sua cabeça? Meio ambiente. Amazônia. Então, qualquer desses lugares aí, eu acho que é primoroso. O que vale é que vai ser no Brasil e não em outros países. E a mensagem foi dada. Por quê? Porque o Brasil, no período de pós-pandemia, o turismo mudou. No período de pós-pandemia, de acordo com o Google, eu tive informações com o presidente da Google, de cada 100 turistas em 2019, 100 buscas por turismo no mundo, 10% das buscas, 10 buscas, eram por turismo de natureza, por ecoturismo. Na pós-pandemia, 50? 54. 54. 54%. As outras buscas eram por quê? Por business, turismo de reunião, turismo de Las Vegas, turismo de Disney World, turismo de Paris, Nova York, enfim. E na pós-pandemia, 54%. E qual é o país que tem o maior potencial do mundo para isso? O Brasil. Nenhum país do mundo tem o que nós temos de preservação ambiental. De diversidade ambiental também. E que teofauna, você vê a quantidade de peixes que o Brasil tem, capilaridade hídrica. Nenhum país tem a quantidade de rios de água, com água quente. Nenhum país tem a Amazônia Azul que o Brasil tem, com mais de 8 mil quilômetros de costa, com mais de 800 ilhas oceânicas e mais de 5 mil ilhas fluviais. Então, nada se compara ao nosso país, quando você fala em turismo de aventura, turismo de natureza. Quer trilha, quer trekking, quer horse trail, turismo a cavalo, agroturismo, enfim. E a cultura brasileira. Porque quando eu cheguei na Embratur, a gente mudou o foco da Embratur. Quando a gente chegou na Embratur, o foco da Embratur, apesar do pouco dinheiro que a gente tinha, tinha dinheiro para investir, sim, e podiam ter sido feitas coisas mais construtivas. O foco da Embratur antes era caipirinha, tanga e experiência em favela. Não que a gente não tenha isso, a gente tem tudo isso daí. E a música brasileira, que era mostrada lá fora, era Bossa Nova. Eu sou fã da Bossa Nova, mas o Brasil não é apenas Bossa Nova. O Brasil tem o samba, o Brasil tem o pagode, o Brasil tem o axé, o Brasil tem o frevo, o Brasil tem a catira, o Brasil tem o xote gaúcho, o Brasil tem o tiamamé, o Brasil tem o boi bumbá, o Brasil tem o forró, o Brasil tem a festa de rodeio de barretos, que é o maior rodeio do mundo. E o segundo é jaguariúna. Então a gente vê que o nosso país, ele é riquíssimo culturalmente, interiorizado também e muito diferente. Realmente, são vários países e um só. E eu vi que o senhor tem planos e está conversando com o Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento e também com a Secretaria de Cultura para associar o turismo a essas festas tradicionais rurais no Brasil em 2021, né? Durante os últimos governos, o empresário do agronegócio, o jovem que morava no interior, ele praticamente foi perseguido. Foi perseguido pelos movimentos sem terra, pela falta de segurança jurídica no campo, vendo seu pai sem dormir, com medo de sua propriedade ser invadida. Então o pessoal começou a ficar com medo. Agora, nesse governo, acabou isso. Temos segurança jurídica no campo. E a gente está vendo agora essa reestruturação de todo o setor agrícola, as festas de pecuária acabaram-se. E agora vão começar a voltar. Qual é a cidade do interior no Brasil? Praticamente toda a cidade do interior no Brasil tem seu evento pecuário uma vez por ano, onde você, de acordo com a vocação de cada local, você pode ter um evento de uva, você pode ter um evento de produção de leite e queijo, você pode ter um evento de produção de pecuária de corte, você pode ter um evento de produção de ovinho e caprino-cultura, feito você ter no interior da Paraíba, no Ceará e Pernambuco. Então, cada local tem, e sempre agregado a esses eventos, que dura em torno de uma semana, tem a parte cultural. Por isso que eu fui para o Mário Frias e fiz uma parceria com ele, estamos fazendo com ele, com a ministra Tereza, de reativação do turismo rural. Fecha da uva, fecha do café, fecha da batata, então, fecha da sardinha. Então, isso a gente vai reativar, esse governo vai reativar a partir do Paruano, quando terminar a pandemia, e trazer a cultura para isso daí, estimulando a cultura local. Por quê? Porque a gente tem, eu sou compositor e sou músico também, a gente sabe da importância e da falta de estímulo que o compositor tem. Então, o melhor meio de você estimular o compositor é você dar prêmio a ele e dar alguma remuneração a ele, visibilidade a ele, através desses eventos. Porque não custa nada num evento desse, você ter um palco e você premiar os compositores locais, fazer um festival local. Então, isso é um projeto que a gente tem também, junto com a Embratua e com o Ministério da Agricultura e com o Ministério do Turismo, que é a Secretaria Especial da Cultura do Mário Frias. Bom, então, presidente, como o senhor falou, o senhor é músico, eu pedi para o senhor trazer o acordeão aqui para dar uma palinha no final do programa. A gente está encerrando esse primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais sobre esse assunto tão interessante que é o turismo no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o presidente da Embratur, Gilson Machado. Não saia daí! Voltamos com o Brasil em Pauta. O convidado de hoje é o presidente da Embratur, Gilson Machado. Presidente, o senhor comentou no primeiro bloco do nosso programa uma questão interessante que foi o enfrentamento do setor do turismo em relação à pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo. E já mesmo neste ano de 2020, a gente tem uma retomada do setor do turismo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que está sendo essa retomada, como é que o senhor está vendo e as ações do governo federal nesse sentido. Olha, as ações do governo federal nesse sentido se viram de exemplo para o mundo. O nosso governo tomou várias medidas de proteção ao emprego, porque o maior capital que uma empresa turística tem, quer seja um restaurante, uma empresa de guias turísticos, um hotel, uma empresa de eventos, o maior capital que ela tem é o capital humano. Porque é difícil formar a equipe. Eu sei disso que eu sou operador turístico. Então, o governo fez várias ações de flexibilização dos contratos de trabalho, de manutenção do fluxo de caixa das empresas através da EMPs, que eu não me recordo o número, se foi a 948 ou a 907, enfim, que o empresário do setor hoteleiro podia honrar a reserva e não ser obrigado a devolver na mesma hora o dinheiro que já tinha sido depositado. Ter um ano para devolver e depois de um ano dividir em 12 meses. Isso daí foi o que salvou e mantém o fluxo de caixa. Então, dos países turísticos do mundo, um dos países que teve menos desemprego foi o nosso, foi o Brasil. E eu digo mais uma coisa, a retomada, como você perguntou, ela está sendo uma surpresa para a gente. Ela está sendo bem acima do que nós esperávamos. Para você ter uma ideia, nos últimos cinco meses já aumentou em torno de 88% o fluxo de turistas internos no Brasil. Eu vou lhe explicar por quê. O Brasil é um país que é exportador de turistas. Nós mandamos para o exterior 11 milhões de pessoas por ano e pessoas de alto poder aquisitivo. Praticamente, mandamos mais do que uma Suíça, que tem quase 9 milhões de habitantes ao ano para o exterior. E recebemos apenas 6 milhões, 6 milhões e meio de turistas. Esses turistas que viajam o mundo deixam no exterior em torno de 19 bilhões de dólares. E a receita dos 6 milhões e meio de turistas internacionais que chegam no Brasil é em torno de 7 bilhões de dólares. Enfim, então, o que nós temos? Nós temos uma realidade de que o turista brasileiro, que antes tinha até pudor, para não dizer vergonha, dizer, eu viajei no Brasil mesmo. Eu fazia questão de dizer, fui para o exterior. Esse cidadão agora, devido a todas as restrições sanitárias que vários países têm, estão aqui dentro, estão viajando aqui dentro. Então, você vê, os hotéis já estão lotados no final do ano. Janeiro está com um hipervolume, principalmente nos cases turísticos, nas praias do Nordeste. E eu tive agora uma experiência interessante. Eu fui na feira de barcos de São Paulo. A maior feira de barcos da América Latina, a São Paulo Bot Show. Nós estivemos com o Standard lá e entramos em contrato com vários. Tivemos várias reuniões com o trade, com operadores, enfim. E a gente identificou, nós diagnosticamos, que está faltando barco no mercado. A venda de 2020 foi 30% maior de embarcos, de embarcações, do que a de 2019. A procura, por quê? Justamente, esse é um sintoma por causa disso. Eu estive há 20 dias atrás, em Beto Gonçalves, no Rio Grande do Sul, fui para Festures e fui fazer uma visita técnica, as visitas lá. A Miolo, fui fazer a Casa Valduga e eu não me recordo o nome da outra. Foram quatro vinícolas que nós fomos, mas fomos as maiores. Em todas elas, a opinião é a mesma. Não tem garrafa para colocar espumante e nem vinho. Está faltando, porque o consumo aumentou em 25%. Não tem caixa de papelão para empacotar esse material, porque o consumo aumentou. O vinho está lá feito, não é bujão não, no tonel, esperando uma embalagem para poder vender e já está vendido e eles não estão recebendo entrega. Então, você vê que a economia, a economia interna do Brasil está aquecida e o Brasil tem um turismo interno fortíssimo, que poucos países no mundo têm. Nós temos 90 milhões de turistas dentro do Brasil que viajam o nosso país. Então, com isso, nós estamos fazendo uma campanha de turismo de curta distância, de proximidade, para que você conheça o seu entorno. Por quê? O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é morar ao lado sempre de um destino incrível. Se você fechar seu olho aqui agora e pensar, nós temos aqui no nosso entorno de Brasília gastronomia, nós temos cultura, nós temos a capital mais bonita, para mim, de um governo do mundo, nós temos o Parque dos Viadeiros, nós temos ecoturismo, nós temos tudo aqui. Em qualquer lugar do Brasil, poucos países podem bater no peito e dizer que tem isso. E nós temos em qualquer lugar do Brasil que a gente for. Então, isso daí é ser brasileiro. Ser brasileiro, Paulo, é morar onde o mundo sonha e tira férias. Porque o mundo todo que viaja já conhece Disney World, já conhece New York, Paris, já conhece tudo. Mas o Brasil ainda é o sonho que fica no subconsciente das pessoas, principalmente a parte de ecoturismo, de Amazônia. A Amazônia é como um americano, um amigo meu, que eu fiz ele na Amazônia, ele conheceu a Amazônia, ele disse, depois que ele fez um cruzeiro pela Amazônia, pelo Rio Negro, a palavra que ele falou foi Now I can die. Agora eu posso morrer. Um dos fatores no exterior que, de uma certa forma, pode ser considerado como um ativo do Brasil e pode ser melhor explorado, é justamente essas riquezas naturais atraindo mais turistas de fora? Por exemplo, eu já vi alguns estrangeiros dizendo que vieram ao Brasil por conta da natureza, queriam conhecer essa natureza do Brasil. Será que a gente pode explorar isso ainda melhor? Agora, nós, a Embratul, desde que eu assumi, já está explorando isso. Não é à toa que nós ganhamos a WTM de Londres, que é a maior feira de turismo no mundo. A Copa do Mundo do Turismo, praticamente, ganhamos com muita criatividade e muito pouco dinheiro. Ganhamos a New York Adventure Travel Show da Time, o ano passado também, um título inédito para o Brasil. Ganhamos a feira de Los Angeles. Enfim, porque, se eu te dizer uma coisa, a briga pelo turista internacional é briga de cachorro grande. E ninguém quer o Brasil na prateleira. Ninguém quer concorrer com o Brasil, porque a lapada é grande, meu amigo. Nada se compara ao nosso país. Então, o que eles puderem fazer, os concorrentes puderem fazer, para que saiam notícias ruins do Brasil, mesmo que sejam falaciosas, você vê, por exemplo, eu fui para uma feira de ecoturismo no ano passado, na Suécia, e tive a gratidão, pelo amor do meu, meu Deus do céu, me ajudou a falar a palestra magma depois do ministro do Turismo e do Meio Ambiente da Suécia, para todo o player mundial de ecoturismo. Ali estavam todas as ONGs, tudo, no auge da crise da Amazônia. E eu tive a chance de mostrar o post no telão bem grande do senhor Macron, que ele, sim, com aquele post falacioso dele, que ele colocou a imagem no Twitter dele, ele botou uma foto de um fotógrafo que tinha morrido, que não era no Brasil como sendo o atual do fogo na Amazônia. Então, o pessoal lá ficou, e a partir desse momento, Cristiano Ronaldo, Madonna, Leonardo DiCaprio, esse pessoal começou a divulgar isso daí para o mundo. E para a gente desfazer, desconstruir quantos bilhões de dólares o Brasil não perdeu com isso, quantas reservas foram canceladas por causa disso. O pessoal pensava que Guarulhos estava fechado, que o Brasil não estava operando voo por causa da fumaça. Minha gente, o que é isso? Aí eu peguei e mostrei um vídeo que tinha sido feito dois dias antes na Amazônia, e o pessoal não acreditou. Aí alguns jornalistas sérios foram lá e constataram que realmente não era do jeito que estavam falando, porque a Amazônia, a gente sabe, eu estive lá esse ano, eu fiz uma missão lá, uma incursão na Amazônia, porque o nosso governo é um governo que é itinerante, é mais Brasil, menos Brasília mesmo. Hoje as nossas decisões são tomadas junto do povo, lá na ponta, não são tomadas no gabinete com ar-condicionado aqui em Brasília. Antigamente as decisões eram tomadas ao pé da Torre Eiffel, tomando champanhe e caviar, e conhecendo o Brasil pelo YouTube. Nós não, nós vamos ao Brasil. Eu só semana passada eu viajei em sete estados. O presidente, eu nunca vi um presidente viajar tanto, nunca vi um presidente da República, e tanto ao Nordeste feito o nosso presidente que está indo. Então a gente vê a necessidade de acordo com o local, e cada local tem a sua demanda específica. E o nosso governo está sim fazendo entregas, e diga uma coisa, são entregas que não estavam programadas. Por exemplo, o São Francisco chegar no Ceará. Onde é que estava isso no programa de governo da gente? Então, Paulo, a gente dá velocidade ao que se arrastava, e entregamos o que não estava programado. Isso é o que faz a diferença. Eu vi que o senhor também comentou que a ideia da Embratur é abrir alguns escritórios no exterior para fazer essa promoção do Brasil em outros países. Buenos Aires, Miami, Emirados Árabes Unidos. É isso mesmo? Exatamente, Buenos Aires, que tomaria conta... Para a América Latina, né? Para a América Latina, a de Miami... Para a América do Sul, Miami para a América Latina e a América do Norte. E a América do Norte e Caribe, né? Sim. O de Miami, o da Europa seria em Portugal, o dos Emirados Árabes provavelmente seria em Dubai, Oriente Médio e Emirados Árabes, que tem o potencial... E na Ásia? Sim, por sinal, na Ásia seria na China. Então, isso daí faz plano do nosso governo. Agora, todos esses escritórios, o formato é outro. Eu estava comentando com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Bolsonaro, a gente vai fazer contrato com esse pessoal local, porque não vamos mandar um cara do Brasil para divulgar o Brasil lá fora, vender o Brasil para o americano. Tem que botar um cara americano com meta. Tem que contratar um pessoal lá que ele tem a meta. Eu quero tantos turistas por ano. Você quer? Vamos fazer o contrato aqui? Pá! Quando a gente fizer isso daí, com as metas e as metas sendo alcançadas, a gente renova os contratos ou não. É um novo formato. Porque eu tenho que tratar a Embratu como se fosse a minha casa, a minha empresa. Então, ela tem que dar resultado. Entendeu? Bom, para terminar, a gente falou muito aqui da valorização da cultura brasileira, dessa questão de como o turismo está retomando a sua atividade, se recuperando pelo turismo interno. O senhor falou que é músico, o senhor é pernambucano, é do Nordeste. Então, eu queria que o senhor desse uma palhinha aqui para encerrar o nosso programa, trazendo a cultura brasileira a partir da música. Vale ressaltar que, pela primeira vez na história, o Nordeste ficou sem São João. E o nosso governo sabe disso. O nosso governo está tomando atitudes para que isso daí diminua o sofrimento nordestino, porque foi em torno de um bilhão e meio que a economia deixou de girar no Nordeste. Então, vou fazer uma palhinha do hino do Nordeste, de Azabran. Para terminar aqui, eu trouxe a sanfona porque... E quero dizer que, Paulo, que eu estou o presidente da Embratou, mas eu sou o sanfoneiro nordestino, músico, com muito orgulho. Música 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 Nosso rei do baião, Luiz Gonzaga. Muito obrigado pela entrevista, presidente, encerrando com o nosso Luiz Gonzaga, tocando asa branca. E muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Eu conversei com o presidente da Embratur, Gilson Machado. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Fazer essa música aqui, que todo o Nordeste que a gente vai, o pessoal pede, porque nós somos o governo que está resgatando a dignidade do Nordestino, da tutela dos coronéis. Não adianta apenas dar a posse da terra, como era dada antigamente ao agricultor, para que ele exerça a sua cidadania na plenitude, se ele não tiver o título da terra. E é isso que a gente está fazendo. Estamos dando a cidadania ao homem do campo nordestino. Quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, eu não encontro mais nem mandacarum, da tristeza ter que viver no sul e morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, eu só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão.